Opa, essa daí vai ser bonita Sim, mas esse daí vai chutar mesmo que tivesse quase metade e é muito, viu? Deu muito golpe, hein? Que meu hobby! Que que não deu o salão? Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo hoje é a FTC 5 de duas pessoas queridas aqui Vamos ter a Rainbow Maggots, Rainbow Mika, a Beatriz, Beatrix Cr şekiddle do time AOP, lá de Curitiba Contra nosso amigo Alex, o Shiro, também da Arte of Phoenix Vai ser uma FT5 como sempre aqui no canal, foi uma FT5 online, então vamos lá para a podaria, então já deixa o like aí se você gosta, se você já tá ligado que o bagulho é louco aqui, já dá o like, se você é novo no canal, assiste o vídeo se você gostar, deixa o like e aí se você quiser continuar recebendo notificações aí dos vídeos de Tekken, se inscreve no canal, vamos lá, road to mil inscritos, então vamos lá, lembrando que é FT5, Então quem ganhar FT5 é composta por quem ganhar 5 vezes primeiro, vence a FT, então se for 5x4, 5x2, 5x0, 5x3, não importa, quem fez os 5 wins primeiro, vence, então é uma corrida até 5 wins, então vamos lá, primeira luta vai ser, vamos lá para Abandoned Temple, o Shiro Ichigo de Kazuya, e a Rainbow de Linshaoyu, Então vamos ver, vamos ver se eles vão trocar de personagem durante o percurso aí, lembrando que a gente faz regra de torneio aqui, geralmente, então é, logo um trade ali, pra ter dado um PWF, mas não deu, eu tinha tentado né, tem que ser bem rápido, Mas conseguindo começar a vantagem ali, o caso, e ela terminou de falar depois o que eu tava falando, agora tá acompanhando a nossa amiga Bia, Tentou o Allerang 3, tá positivo, tentou a OP, tesourinha, ficou no chão de perto, mas tomou o IDS4, e tomou o Slide Sub-01, onde é pra Bia, tomou uma pressão nervosa ali de virada, Tentou o FF2, a música, a música que eu mais odiava no Tag 2, o Shiro botou aí na tela, que tem a música tão top, porra, Shiro, você resolveu algum, hein, Chinese, 2, 1, ali rápido, tomou o Trapped Snake Edge, BAM, 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 valeu a parede, será? Não, tentou o Warrior Rain 2, conseguiu, UAUP, 1, mais 2, tentou o All Bounce, safe, 1, 2, 2, não puniu, mas deu um lowzinho, rasga a baleia, como diz o, o Caio, FF4, Warrior, Delvador, Eccord 7, 3, é, Nibu pegou na mortal pra trás, Bevil, mas não deu muito dano, porque contou como float, Back 2, 4, dá um Forge 3, 2, muito bom, Round 3, um Round 3, 1, oursa Superman, Um Round 3, um Round 4, antes da Inocência, A инocência da Rainbow, Chines, 2, 1, O Chines Belo, W iknte times do Chines, Dá para levar para arede, levou, Em, Outra fortuna, Set Step 4, R Desc Miss, E o botão errar éinois, Já era, Dá um U, para finalizar, 2 Round 4, A música, depois foi inteligente, tempo de Demora no Meta, aí tá apertando o botão horas errada ele tomou tudo é o suívio é com o quadro dá para matar pisar no real não deixou levantar 33 power crush o ff4 final round já começou lá pra cá de lá pra cá beck 4 tomou um crush tomou por dois falar não é 433 e apertou o botão pode ser perigoso 3 mortais 2 está na pressão de um ozão foi mudado como é que funciona na seção 2 mortal e parou na frente não tomou elétrica na boca é o suíco ficou olhando o cara no chão e se como é muito ruim para acertar o menino melhor da back 2 direto boa dura tentou dar um fordão e não conseguiu valor em 3 não apertar o botão o fordão salvando agora é ela que deu tinha nem errado e tomou o espalho do real suívio 1 a 0 tiro que eu tava falando pessoal então geralmente pessoal joga com regra de torneio que consiste em que a regra de fliperama né o problema se jogava no arcade lá está jogando aqui de alguém bota a ficha quem tá jogando não pode ter personagem né então quem continua ganhando não pode trocar é uma coisa que é torneio quem ganha não pode trocar de personagem quem perde pode já teve ft aqui que no canal que o pessoal trocou mesmo ganhando né mas não é não é o comum o que eu tava falando também pessoal da música que eu achei interessante que o carro que o chiro fez nessa tela é porque aqui no jogo tag 2 tinha duas telas uma dos paraíso e uma do inferno mais ou menos dizendo assim começou muito bem cheiro ali agora eu vou terminar de falar daqui a pouco terminar esse round não por dois não puniu então foi de novo não puniu cambalhota belo contestado ali com tsunami que tem um ataque 743 mas não funciona muito bem cheiro com menino como eu falei não dá para combar direito vai entre tesourinha bela defesa péssimo pano estão no chines o pessoal não tá esquecendo tá gostando muito de esperar para levantar não já levanta no chines e não tem que tomar cuidado aí ela errou o combo ali mas aproveitou não que ele ficou no chão e ele matou não furtou esse carro tem que até apertar um tanto ali ela vai levar a parede mas ela para o combo pode ser de 4 4 3 ali na pressão agora cambalhota que o carro que ele está comprando não fez o melhor como mas olha eu tinha estou falando mas a branca ela gosta não tinha mesmo mas ela foi por isso então é contraditória ela tá muito bem feia ela continua fazendo o que é que foi essa pulou por cima e desce 4 ea música pensa começou o oi vov o f2 você não sei se dá por mim eu acho que sim não for desconto a gente trabalha o aparelho só dá um forte um quadro de novo foi beleza com bem mais ou menos é o melhor que dá para fazer com o f2 o f2 o zinho doia não never do a raia pressão chines não quero saber cambalhota a menos três ali um tomou que eu fiz três olhos era o campeonato do chile um a zero vai ter remédio forte para abrir aí tomou shooting star em make a wish 64 não for dois olha pode ter um caldo ele queria vergonha em três ou ao power crush cross test três e tomou a tesourinha do kazuya que é um milho você sabe por lá três tem que trocar ele conseguiu o cambalhota em carro tem gente chegando dá para matar hein vai tomar pressão na parede agora mix up já era para ele tomou da onde tentou se transformar mas não adiantou um a um enfim da música porque porque não jogou até aqui dois tinha duas telas que eram meio que parecidas parece que o cheiro vai querer tocar e tela agora a ela uma era o paraíso ea outra tipo inferno e um fernão fernão japonês né que era a tela era o tela do boss até as telas dos boss uma tela do paraíso da tela de um tv de um está morto no paraíso o cara está tentando e caiu na tela ainda o cara está tentando mostrar para vocês que já tinha um está morto não tem até que dois a tela dela é o que é o paraíso morreu já era e e é quando você ganhava dela um round eu acho acho que daí que veio essa ideia dessa música trocar era ela ficaria no chão ficava tudo escuro preto pois é e e virava a tela danão né ela ficava toda aquela gosma lá tela toda achei de gosma daquela com uma ruxa lá e tal e era essa música então foi essa ideia que ele deve ter tido que a primeira começa a música tela do paraíso lá que odiava aquela música era muito chata e depois ficava ela puxa lá não enfim só um pouco de aqui não sabia porque eu tava fazendo f2 a roupa do caso e é aquilo aí eu acho muito bem a parede será não belo sai de step não puniu dois dois não tentaram seis arquitos a casa da da chama a pressão 21 de costas mais de quatro pessoas na parede está muito cheiro eu tento levantar tomou mp dos pênis que o botão tornei de especial não vai morrer no combo mas morreu não quiser me tem que levantar imediatamente não pode titube achar em chute instaura tesourinha mortal para trás de um leg ali a conexão tá bota cinco dois um cali roo tá só na pressão ali agora olha em três tá pressão de costa rds e abaixou não por mim já não percebe o interrompeu a string não foi causa ainda dois um dois um dois dois voadora na meu deus no ar ali tipo filme de karatê não beck dois será comeback do chiro rd não apertou botão dessa vez eu morrer o sweep chileza não tem um pouco ainda mete pontinho vai ser dois a um e vai trazer de volta aí né para 221 para ela tentou rápido morrer de quatro achou dá um porte três quatro filhos cali roo o panão meteu greve no bait chute de canela e chapa tesourinho nossa cíceres esses arquivos aqui bela defesa não pônei da minha forma f3 tentou bater pode ser perigoso daí para não fazer tempo elétrica ali como oito quatro de campainha tinha do mal ali toda hora a counter hit garantindo round não for não tá nada perdido aqui power crush diria ruben tem luta perdida no técnico pelo mídia agora sim foi esperto real sweep 73 e não garantiu a string bela defesa péssimo o pano pode ser custar cara está aí no final em deixar deixar esse game que vivo é é muito muito aterrorizante louvinho tá indo tá indo bem na china não no pouco cháu e eu ganhei uma eles têm dois counter hit drop o combo é tomou tênis na cara agora vamos ver como é que vai ser elétrico que é isso que estava faltando os elétricos nervoso ali mas na chave meio a meio da medo né de dar A B está no chão ali, olha lá, tomou, acende dois nervosos no counter hit, fez o trapzinha, podia ter continuado no mini-cumble ali, mas não quis arriscar, abaixou o back 4, então, abaixou agora, erradamente, se não for de um, dois, tesourinha puniu, muito bem, olha as pessoas com esse golpe, toma, tá apertando, não é porquê, toma esse counter hit, mané, 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 vamos falar, a B já tá nervosa já, fica calma aí, menina, vai tomando um por dois no passo, última esteca, toma soco na cara, sai fora, levou o time, toma o back 4, não, tá vendo aquele Wally Stend-4, tá ficando perigoso, o Shiro tá começando a, a tentar punir ali, forçar o Wally Stend-4, aqui ela tá vendo que tá apertando, tesourinha, mas ela tá, tá pressionando, tá, mané, Shiro quase pra chegar, nossa, arriscou e levou, Wally Stend-3, a pressão na parede ali, é medo, medo, Shiro, pode fazer muitas coisas, né, tentou punir o Wally Stend-4 do nada, não sai até 4, tentou o California Roll, tomou o downboard 1-4, tesourinha, opa, sai daqui, isso aí é negativo, não é sua vez não, hum, tomou online stress, boom, isso aí online é uma, é tenso, meu Deus, meu Deus, tô falando, tesourinha ali, na parede do mal, matchpoint pra, nossa, já começou no powercrush, matchpoint pra um Beatrix, Kali, Row, é uma parede, já tá na parede, já, pressão na parede, pula por Tessianese em Salvador, Uh, apertou o botão, tomou, olha, ele abaixando o high ali, powercrush, wall splat grudou na parede, Bela, nossa, o Orbital pegando no último milímetro ali, tentou wall bounce, shooting star, Kali, Row, sai da um board 1-2, comeback city, shooting star de novo, mais um mixup pra qualquer um ali, tesourinha puniu, não puniu, era pra matar, e era pra matar esse pânico também, nossa senhora, deixando passar entre os dedos ali, no último fio de cabelo, ela segurou, 2x2, vamos parar, quarta, quarta não, quinta luta, já foi, quatro lutas, 2x2, mesmo os personagens, cheiro só de trocar de roupa, de vez em quando ali, um pouco, eu também gosto, e, já que ele aproveitou que tem que voltar, né, Twilight Conflict, agora não, a nova, não é a 2, 2.0, é a normal, vamos ver que a música que o Shiryu botou nessa tela aí, né, ele tinha como falar pra mim que a música que ele colocou, mas eu não lembro agora, ou, não, acho que, não, foi, ele só falou uma, ele colocou uma música nessa tela, quando eu jogo a de lá, tá, aquela música do especial do Lars lá, ele trocou aquela, essa música do Tekken 2 também, F4 no back turn ali, 1, 2, 2, apertou o botão no positivo, tomou, opa, tá apertando muito o botão, Rainbow Maggots não puniu o Hell Sweep, ganhou o Float e quase um Perfect ali, Round 2, fight! Fala da França, né, o Shooting Star deu trade, ele até pegou o Float ali, eu acho, pelo menos, não o combo inteiro, mas eu acho que um pouco mais, algum 21 elétrico, que lindo, FF3 no Weep Punish, vai combar na parede, opa, Tag 2, Stratz, era muito bom no Tag 2, no Tag 7 não funciona, mas funciona dessa vez, não sei porquê, então, o Chinese, que Stratz é esse, Scissor Kick fica no chão, o Chinese é o Eddie, tá jogando de Eddie, Eddie, Stratz, WGF, não puniu o WGF, mas puniu o WGF no Iron Fence, não conseguiu os Prats, se fosse dar um Ford 1, F2, provavelmente conseguiria punir o Twin Peas, então o 4, Scissor Kick 3, não sei, toma, tá apertando o botão no WGF, Scissor Kick 4 e novo, era 4 que eu falei, eu falei errado, antes, tá um 4, tá só no Pokéon, agora, tesourinha, tá ruim pra chutar Rainbow, mas um Mix Up da Shell pode levar, hein, tô falando, olha o cambalhotinho no, no Counter Hit, e o R.A. pra finalizar, nem precisava, mas vai, cheiro, assiste esse Rage Art aí, pra não pensar na próxima estratégia, não tá morto ainda, Ray Hall, Power Crush, Ih, pegou o Float, mas não conseguiu combate, tava muito longe, o WGF, ou, trade mais favorável pro Shira ainda, mas a vantagem não é muito grande, que acabou de perder essa vantagem, pressão, tentou punir erradíssimo ali, pra ter acontecido uma coisa muito ruim pra ele, bom Punish, 1, 2, 2, tentou o Plus Frame, não conseguiu, e tomou tudo depois disso, match point pros dois, agora, final round, quem será que vai sair na dianteira de novo, será que ele vai continuar na vantagem, ou a Rainbow vai virar o jogo, Belo Punish, pressão na parede agora, Hell Sweeps, mais um, Chinese tomou de bobo, Belo Punish, trade, deu sorte a Rainbow, porque continuou vivo, se fosse um Counter só pra ele, tava ruim pra ela, mas olha só, e agora, um Mix Up de novo, trade de novo, deu muita sorte o Shira dessa vez, dessa vez quem deu sorte foi ele, Anoshini, Narana, 3x2 Shiro, vamos lá pra sexta luta, parece que a SFT vai ser uns 5x4 pelo menos, em, Shooting Star pra começar, clássico da Xiaoyu, FF4, Hell Sweep, Chinese na cara, Tomo Snake Edge ainda, fica ligeiro Shiro, BAM BAM, levou a parede, vai jogar ela pro chão, exatamente, quebra o chão, Belo dano, pressão na parede, não fica no chão não, o Belo Punish tá no Red Dress ali, qualquer coisa pode acontecer, se ele se pega, olha, tentou o Daniel Special, mas não puniu a Rainbow, toma o Hell Sweep, Hell Sweep, não, não, nada mesmo, chega andando, e a Hell Sweep, olha, não tá punido, rolou, rolou, e tá pulando, por quê? Linda, matou, já começou bem a Beatrix, tentou a OP ali, não tá, não tá, não tá entrando na OP, é verdade, não, esse, o Shiro não percebeu, ainda que esse combo não funciona, puxar pra menina, Lousinho, Lousinho, Tomo, um mais dois, um mais dois, ali, essa música é top demais, olha o combo, vai dar o screw, lógico, oador, não, boa, dá um Ford 1, F2, consigo escapar da prisão, ganhou o counter, não consigo combater, para ele estar vazio, para atrapalhar, bela defesa do Hell Sweep, mas não punindo a melhor forma, tá pulando na parede, porque tá achando que é o Homem-Aranha, e virou Devil, claro que o Gusto tá louco, esse Hell Sweep também, nessa tela, é do mal, é um launcher, já dá dano de combo, praticamente, Shooting Star, tomou Snake Edge, na farofa, com azeitona, BOOM, não conseguiu combater direito, fez o combo normal, nossa, ser um at-punit, mas é difícil, Twin Pistons, é o Junior Defense Strat, dropa o combo, não puniu, mas ganhou o low, caramba, tinha aquela camaradinha, sagrada, sagaz, dá um, entrou na OP, e o Slide Sub-0, dá a OP, Match Point Rainbow, tentou o 2-1, o E-Punch, não chegou, dá um Back 2, pegou no float, ganhou, ficou a treina, Iron Man 3, a posição está apertando o botão, totem todo, toma mais um não, sai daqui, vai tem quatro, não por dois, não puniu, tentou, nossa, está tomando tudo, não, olha, cadê o Punish, não chegou para nenhum lado, lowzinho, apareceu de dois, não puniu de novo, meu Deus, a OP é, muito RDS, quatro, Slide Sub-4, não a respeitou, positivo, bateu mesmo, e levou, Match Point de novo, para os dois, abaixou o Power Crash, não puniu, Kali, roll do nada, abaixou ainda, não entendi ali, porque abaixar na share, de costa maluco, tesourinha, e agora entrou no, entrou no, no blender ali, no liquidificador, pulou o Hell Sweep, tomou o segundo hit, no 3 de Shooting Star, olha, passou reto, o Iron Man 2, toma, dá a cabeça nele, cabeçada de boné ainda, mano, para doer mais, bater a aba na testa tela, toma, cambalhota, Shooting Star, make a wish, ela pediu o que? Um if, aí, desejo, desejo concluído, que isso, 3x3, tá, tá, se continuar assim, para o Shiro é bom, porque ele começou na vantagem, se continuar ele, ele ganha, ela ganha, ele ganha, ele vai ganhar, ele tá de boa, ele só não pode deixar ela, passar na frente, aí vai, vai ter que correr atrás, se ganhar duas seguidas, é tenso, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser, vamos lá para a sétima luta, Violet Systems, é agora, é esse ponto, que é o ponto mais precioso, da luta, quando fica empatado, o importante é que a Bia, não tá deixando, o Shiro deslanchar, porque senão, ia ficar muito difícil de voltar, mas ela tem que, meter a pressão doida, aqui agora, para virar, virar a luta, que essa é o ponto, ponto mais difícil, vamos lá para a terceira, para a terceira, sétima luta, como eu disse, botou a roupa padrão, da Xiaoyu, e o Kazuya também, pulou, tentou o mix up, ele do Zé Jr., não deu certo, não puneu, mas está na vantagem, agora o Rainbow, está só no poke, punish, punish não, mas poke, pressão, mix up, poison de 4, Chinese, e está doideira, dá um for 2, no respect, Hellsweep, agora o bagulho está virou, tomou Chinese, agora está na vantagem, Snake Edge, bateu no chão, RD defendeu, BELLA, defesa do Hellsweep, não puneu, WTF, e passou, nossa, o Shiro se empolgou, ali, olha só, esse Sidewalk, agora eu vou punir, no, denied, Snake Edge, na doideira mesmo, e o Shiro falou, vou tomar, dá um, tesourinha no AOP, pressão, doideira, tá, o Shiro sabe o que fazer, mas conseguiu, é um mini combo, Hellsweep, para terminar, conseguiu sair da pressão, da parede graças ao combo, dá um for 2, não puniu, mortal, e abaixou, não sei porquê, de novo, o que que é isso, Cirque de Slay, RD, pulou, e deu uma travada, ali, e o Hop Kick, sai daqui, se mexeu, é Hop, Match Point, olha lá, estou falando, é isso que a Bia, estava precisando, vai conseguir virar, a partida desse jeito, mas o Shiro não quer saber, está, está batendo, que nem, que nem, como não se não houvesse amanhã, e acertou tudo, até agora, tomou low, tomou, tomou mix up, tentou dar um back 2, ali, esperto, Hop Safe, no need, pega bem embaixo, nossa, belo o que ele fez, Round 4, não está morto não, dá um 4 de 2, sai daqui, com esse chute em start, Chinese, toma, bom, para com isso, rapaz, vem não, vem não rapaz, nossa, dá um back 2, 4, dá um back não, back 2, 4, belo punish 1, 2, tentou plus frame, não puniu, menos 13, ali, tomou, dá um back 2, e o, show Demon Steel Pedal, click jab, pulando, Zé Jr. strats, what the fuck, final round, será que, vai escapar, pelo menos de novo, ou ela vai segurar, igual da outra luta, vixe, está apertando o botão, no positivo, mais 25 do kazoo, e ela está lá, apertando o botão, tomando tudo, opa, não, baixou a string, essa string é meio ruim, de abaixar, tem que ser bem rápido, não, um string comum, e se fizer o combo certinho, já era, virada, milenar, do kazoo, 4 a 3, era, era, era agora que ela precisava, porque, ela ia ficar na vantagem, na última luta, com 4 a 3, para ela, né, ia ser, muito incrível, mas, infelizmente, ela, deixou escapar, pelos dedos dessa vez, vamos ver, o que acontece, vamos ver se ela, vai continuar, de xiaoyu mesmo, porque ela gosta de jogar, de lucky flow, também, o shiri, eu sei que, 90% das vezes, ele vai jogar de kazoo, a não ser, que ele queira, realmente jogar, com outro personagem, assim, mas uma luta, aquele, mais séria, entre aspas, que, claro que, eu sei que, ele, não leva muito a sério, o online, mas, mas, uma luta mais, que ele quer ganhar, né, ele quer jogar, para zoar, totalmente, né, ele não vai pegar, outro personagem, mas, é agora, mano, agora, é a hora da verdade, é o precipício, do destino, agora, precipício, of fate, eu nem sei, se eu falei certo, mas, precipício, destino, é o destino, agora, se a, se a Raybo, não, não, pelo menos, ganhar, igual, ela estava ganhando, na segunda luta, né, ela perdia, ganhava, se ela não ganhar, dessa vez, igual, acabou, para ela, e a música, do Paul, ali, aqui, já começa, tensa, já, é a hora da, da verdade, vale, 13, ali, toma, o FF2, rolando, para trás, porque, está tentando, home, bastante home, não puniu, cambalhotinha, esse é safe, o safe, ela aperta, o Olison de 4, o que é para punir, não aperta, porra, porra, pelo dano, não vai dar, já, ainda que não, se tudo é certo, iiii, meteu o RA, bom, ela escapou da pressão, mas, se ele fosse mais calma, ele podia ter punido, com, um launcher, ali, o RDS4, mas, conseguiu, dá o great, o RA, salvou ele, ali, não foi, totalmente, errado, né, porque, ele tinha que adivinhar, mas, podia ter acontecido, um crush, ali, porque, o Shower, é doideira, né, véi, mas, enfim, deu certo, parabéns, mas, a pressão na parede, do, o, 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 aquele dano mental, um, dois, dois, apertou o botão, depois negativo, tomou um, dois, dois, e, tá fazendo esse, não sei porquê, tá apertando o botão no positivo, para de apertar o botão, deu o trade agora, e, conseguiu levar, tá ficando nervosa, a Brain Balls, tá apertando o botão, na hora errada, a hora que tem que apertar, não aperta, nossa senhora, o que aconteceu ali, agora, trocou de lado, vai levar para a parede, levou, troca o combo, mas, ganhou um dano muito bom, ganhou outro, ao splat, ao splat, empeza, meu Deus, eu tô tomando tudo, que isso, Brain Balls, segura para trás, match point, ft point, pro Shiro agora, então, dá um por dois, não puniu, mas ganhou, hum, tomou desses Sparta, é o sweep, não levantou rápido, sai 7-3 pegando no Chinese, pressionando ali, no dash na cara, cara, o Shiro drocoreano, aguardando o dash na cara, toma o back 1 ali, FF2, pressionando, não punido, essa vez, toma o throw, sai fora, throw genérico não, filho, conseguiu o mini float, conseguiu o XM, tesourinha para matar, não tá nada perdido aqui, não tem nada garantido aqui não, não tem nada certo aqui não, destino é incerto, não, abaixou a string, um belo side step, agora, tá vendo, é negativa na parte, velho, cambalhotinha, vai levar para a parede, levou, bom splat, hum, pulou por cima, ficou na dela, ficou na dele, né, o Shiro, um, dois, um, dois, demonstriu, pega o hell sweep, é agora, o blender, é agora o liquidificador, side step, mas não deu muito certo, dá um punho no scouter hit, será que o RR vai matar? Deu o RD, não sei se foi uma boa ideia, wave, wave na cara, side step 4, e o FF2 do Shiro, e se ela defende punho, ela consegue vencer, mas o Shiro leva 5 a 3, muito boa a luta, muito boa a FT, parabéns aí, os dois tem, com certeza tem, tem coisa para melhorar, o Rainbow tem que começar a forçar, punir mais, deixou muito o punish passar, os punishes da Shell são muito bons, por garantir pressão, que é o cara muito boa, ela já pune, já fica de costas e tal, positiva, que é incrível, muitas vezes ela, deixa eu passar, e apertava quando estava, quando o Shiro estava positivo, ou ela estava negativa, e quando era para punir realmente, ela não apertava, então ela trocou o certo, onde era para apertar, ela não apertava, e onde era para não apertar, ela apertava, isso é muito, é difícil, você está com medo de tomar pressão, você está tomando hit, você quer bater para sair, e não é para você fazer isso, e quando você defende mesmo, que é a sua vez, você não aperta botão, às vezes, ou às vezes, ela defende, também a defende, não é para apertar, e ela estava apertando, então, tem que tomar cuidado, o Shiro, jogou bem também, o dele é mais, porque ele arriscava coisas, assim, que não era necessário, mas, isso é comum, às vezes, às vezes a gente acha que é necessário, não é necessário, às vezes, não é tão necessário, mas dá certo, então, não é assim, tão bizarro, tanto que ele ganhou, mas a Rainbow tem que dar, é mais visível, que tem que melhorar, então, é aí, a dica para vocês, para você, para Rainbow, GG Rainbow, GG Shiro, dica para eles, e para você estar vendo, aí, se você tem, você joga assim, você pode se ver, às vezes, faz a mesma coisa, então, é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, e se inscreva, se quiser mais, e, até o próximo vídeo pessoal, valeu, segue a página da Art of Phoenix, falou, Música